Bom, meus queridos, a Luna chegou, né? Na semana passada, muita gente ficou perguntando E aí, será que vale a pena pegar a Luna? Pô, não gostei e tal, esse negócio dela ficar rebolando, fica jogando de ladinho E, pô, fica subindo as notinhas, tem que ficar apertando e tal Mano, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês tudo que eu entendi já dela, tá? Tudo como... vou explicar pra vocês como funcionam as skills dela também, tá? E lembrando, eu tô sempre em live, todos os dias aqui quase eu tô em live Eu só não faço live geralmente de quarta e domingo, né? Depende muito do hype do jogo aí Então, assim, basta tirar qualquer dúvida comigo também nas lives, tá? Ou deixa aqui nos comentários que eu vou te responder Mas vamos lá Antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se você não conhecia o conteúdo aí Né? Eu tô sempre trazendo conteúdo de First Destiny, seja em live ou até mesmo em vídeo, tá? E é sobre isso, então bora lá A Luna, ela é focada no quê, manos? Ela é em música, né? Todo boneco, ele é focado em alguma coisa O dela é música, né? Então, assim... Ela é uma suporte, tá, mano? Então, assim, a ideia não é você ficar com a arma atirando A ideia é você fazer o quê? Com L1 e X ou L1 e A, eu não sei como que é a skill aí no PC Ela puxa a pistolinha, tá ligado? A pistola de música dela Essas notas que vão subindo, você vai acumulando com elas Né? Você vai acumulando com elas, tá vendo? Ó lá, ó Tá vendo ali na esquerda dela? Tem uns quadradinhos verdes, tá vendo? Ele vai acumulando A ideia é você acumular sempre 25 Mas nem sempre você vai acumular 25 Né? Na boss fight ali Porque, meu, você precisa buffar os seus amigos Então, tipo assim, ó Você não pode errar Porque toda vez que você erra, você perde mana Então você não pode errar Tá vendo? Então, tipo assim Tem uma hora que acaba a música Tá? Então, a ideia é você não fazer a música parar Tá? A ideia é você não fazer a música parar Então, assim Começou a música Vai jogando aqui, ó Não erra a nota Aperta L1 Tá vendo, ó Só pra vocês entenderem um pouquinho Pra quem não jogou com ela Não entendeu ainda Se você trocar a música Fora do quadro Dessas bolinhas aí Não é uma bolinha Vamos falar bolinha Se você trocar fora da bolinha, ó Aqui, beleza Tá vendo? Ela tava na bolinha ali, ó Mas se eu trocar fora da bolinha, ó Ó Então, tipo assim Ela acessa a música Você não pode Então, aqui, ó Tá vendo, ó Se eu tocar pra já Tá vendo, ó Eu apertei o L1 em triângulo, ó Eu gastei ali a skill Mas não trocou Então você tem que fazer Conforme a batida da música, tá ligado? Então, tipo assim Pô Ó Esse azul aqui Ele é pra enxer mana Tá vendo, ó Então, seus amigos Que estão nesse círculo azul Eles vão enxer mana E você também Então, você tem que aceitar certinho Tá vendo? Aí, troca pra vermelha A vermelha é pra dar dano Nas skills dos seus amigos Então, você vai aumentar O dano das skills dos seus amigos também, tá? Então, essa é a ideia do vermelho, tá? Então, você sempre tem que ir alternando Tá vendo, ó E se você separar bem ali Debaixo da mana Tem a barrinha de som, né? Como se fosse aquelas batidas de som Elas vão aumentando, tá vendo, ó Toda vez que eu troco Ela vai aumentando Então, tipo assim Qual é a ideia daquilo ali? É você enxer ela ao todo Então, quando você coloca o rosa O rosa é pra fazer o quê? As skills dos seus amigos Têm um cooldown resetado Tá vendo, ó E cada vez que você bate no rosa, ó Ele aumenta aquele poder ali, tá vendo, ó A ideia é você não encher tudo Agora, tá vendo que as skills Estão com a cor amarela? Tá vendo, ó Então, tipo assim A ideia é você ficar com ela ali Porque quando tá daquele jeito A barrinha embaixo toda cheia E as skills ficam com aquela cor diferenciada É porque é como se ela estivesse Numa super skill Pra vocês entenderem um pouquinho Ó Essa aqui é a habilidade padrão dela Então Você vai equipar uma arma única na mão E ela vai ser desequipada Quando o MP acabar Ou quando você quiser que acabe Quando a arma única tá equipada As notas são ativadas Permitindo que o uso de habilidades Né É, permitindo o uso das habilidades dela As notas podem ser atingidas Através de disparos De uso de habilidade Se o botão de habilidade Não for pressionado no momento certo A habilidade não será ativada Que foi o que eu tava explicando pra vocês agora Tem que ser conforme a batida Não acertar as notas através dos disparos Diminui significativamente o MP Acertar concesso as notas Concede a afinação perfeita Que é aquele quadradinho verde Que vai enchendo Tá ligado E você pode ver ó A afinação perfeita ali ó Ela aumenta o modificador de poder de habilidade E ela acumula até 25 Então Por isso que eu falei Nem sempre você vai conseguir aplicar os 25 Tá Mas Quando você conseguir Você faz Porque por exemplo Que nem O melhor combo com a Luna É o Lepic Tá ligado O Lepic é o melhor combo com a Luna Não tem como Aumenta muito os danos Tá ligado Isso eu não estou falando São tipo os seus amigos que eu jogo Que estavam jogando com o Lepic Que falaram Mano Aumenta muito os danos Tá ligado Tipo aumenta mesmo A gente tava matando os boss muito rápido Tá Essa aqui É a skill dela do que Tá vendo É a vermelha Ela concede desempenho emocionante Pra Luna E concede som emocionante Aos aliados dentro do alcance Daquele círculo de som Né E ao usar uma habilidade melhorada Aumenta mais os efeitos Então assim ó Olha lá O som emocionante O som emocionante Ele aumenta o poder Né Da habilidade MP máximo né Aumenta ali em 3.5% X ali né Vez ali Não sei como Tá aquilo ali E tem uma duração de 5 segundos Quando tá o som emocionante melhorado Que é quando aquela barra Fica cheia Ela aumenta o poder das habilidades Né Então MP lá Tá vendo Aumenta o dano Críticos da habilidade Aumenta a taxa de golpe crítico Da habilidade de 35% Também E tem uma duração de 5 segundos Então mano O lab que amassa Nesse momento aí Tá Essa é a ideia Tá Então pode ver O alcance ali da minha skill Ela tá com 11.8% Né Então tira minha câmera aqui Vocês vão ver 11.8% E o tempo de recarga De 5.7 segundos Né Que foi o que eu consegui fazer Esse aqui mano É como eu falei Tá vendo Ele concede o desempenho relaxante A própria Desempenho relaxante Recupera MP Quando atinge os inimigos Enquanto acerta nota Então tá vendo Eu tenho que bater certinho Naquelas bolinhas E aí eu vou enchendo Tá ligado Quando eu causo dano Eu vou enchendo Meu próprio MP Tá Então eu tô sempre Recuperando MP E concede som relaxante Aos aliados Dentro do alcance O som relaxante Ele recupera MP Né Máximo Em 0.7% Por segundo Então tipo assim Dura 5 segundos aí Só que se a bidete É bem melhorada Ela pega 13% Então Ela vai recuperando ali MP Tá ligado Então tipo assim E tem a diminuição Do custo dos recursos Né Do MP Então tipo assim mano Ela é literalmente Um suporte Ofensivo Tá A Lula é um suporte ofensivo Ela não é um suporte defensivo Igual é o Yujin Ou até mesmo o Ajax Tá Que o Ajax Ele é É um tanque né Ele não é um suporte Ele é um tanque Mas tipo Yujin é um suporte defensivo Ele enche as vidas ali Já esse aqui Atuação alegre Manos O que que ele faz Tá vendo lá Ela concede desempenho alegre A própria Desempenho alegre Adquire barra de inspiração Quando atinge inimigos Enquanto acerta as notas Então a barra de inspiração O que eu falei É aquela barra embaixo Do MP Daquela barra azul Né Olha lá Concede som alegre Aos aliados Dentro ao alcance Ao usar uma habilidade melhorada Ela aumenta mais os efeitos Então o som alegre Ele diminui o tempo de recarga Em 10% E o som alegre melhorado Ele diminui o tempo de recarga Em 100% Tem duas diminuições de recarga ali Eu não entendi o porquê Tá Se você souber Deixa aqui nos comentários Que eu não entendi isso até agora Então tipo assim A ideia é você zerar o cooldown Dessas habilidades Dos amigos aí Tá Então Isso é muito bom E a habilidade passiva dela É sobre isso É sobre aquela A barra de inspiração Então tá vendo Quando eu uso uma habilidade Pra acertar nota A barra de inspiração sobe Quando a barra de inspiração Estiver cheia Pode ser usada Uma habilidade melhorada Usar uma habilidade melhorada Esgoda totalmente A barra de inspiração No entanto Quando Não acertar a nota A barra de inspiração desce E a habilidade não se ativa Então tipo assim Foi o que eu falei Quando a barra de inspiração desce Quando a barra estiver totalmente cheia lá Vai ficar tipo assim Brilhando as skills Com uma cor diferente E aí quando você Dá a skill de novo Ela vai fazer meio que Uma pose diferenciada Que vai fazer Né A habilidade melhorada Então tipo assim Tá vendo A habilidade melhorada Aumenta mais os efeitos Então Por isso que é sempre bom Você tipo Intercalando entre esses dois O vermelho e o azul Sempre Troca por um azul Troca por um vermelho Troca por um azul Troca por um vermelho Porque a cada vez Que você reseta a música Que você troca de música Você ganha 10 munições De som Tá Então tipo assim Porque você tem já Uma quantidade específica Tá vendo Tô com 55 ó Ela vai gastando 54, 53, 52 Ó lá ó Ela vai gastando Toda vez que eu reseto Ela aumenta 10 Então vai chegar o momento Que você vai ter 10 só de munição Aí você tem que trocar rápido Tá ligado Deu dois tiros Troca rápido Ou senão Você pô Troca pelo mesmo Quando tiver também né Ó E a ideia é você não É você não tipo assim Fazer a música parar Tá ligado E bater na hora certa Então tipo assim Pô cara Essa é a jogabilidade A jogabilidade dela É Essa é a jogabilidade dela Você não pode Tá vendo Eu errei tudo Eu perdi mana Tipo assim A ideia mano A ideia é vocês o que Vocês Não É Não puxar a sua arma É só em momento tipo Específico Quando você tá sem mana Acontece ficar sem mana Algumas vezes A ideia é você sempre Tá aumentando É Os MP dos seus amigos E os danos Então pô O Lepic Por exemplo Cachaça Ele é o Lepic E o Kevinho Também Aqui que joga comigo Então eles falam Cara eu vou lutar Aí eu tô aqui ó Eu já entro na batalha assim ó Assim que eu já entro na arena do boss Eu tô assim ó Com a skill base Já fazendo o que? Aumentando as pontuações ali ó Os quadradinhos verdes Tá vendo Aí eu já vou troco pro MP Pra aumentar a MP E aumento o de dano Às vezes Eu já troco Pro rosa Pra quê? Pra aumentar a barra Tá vendo ó A barra de inspiração ó Aumentei ó Solto o vermelho Os caras vão tá com Uma skill melhorada E causando muito mais dano Tá ligado? E aí mano É só massa Tipo se tiver dois Slap que é supremo É muito dano mano Cês não tá ligado Tipo O Cachaça falou Ele falou Caio sem critar Eu tava dando dois milhão Quando você deu essa skill melhorada Então tipo assim A Luna você joga desse jeito mano Você não vai ficar tipo Atirando com ela aqui Tá ligado? Ah vou ficar atirando com ela aqui Não sei o que Não É sempre ficar batida Então tipo assim Como que tá o nosso squad hoje? Geralmente o squad é o cara que nós joga O Switch ele joga de Ujin Então ele tá sempre aumentando Minha vida e tal Minha armadura também E a Luna ela tem muita vida Tá ligado? Claro Isso também depende dos componentes Que você usa aqui né Então eu tenho dois componentes Que aumenta Na verdade três componentes Que aumentam a minha vida máxima Tá vendo? Então E eu tenho também um módulo Né? Um módulo que ele Faz a mesma coisa Tá? Ele aumenta em 208% De HP né? E aí pra melhorar mano O que acontece? Tô Tad de espirrar velho É Pra melhorar isso aqui Você tem que farmar Desculpa Vamos lá Tem que fazer esse transcendental Aqui tá manos? Então isso aqui vai aparecer No vídeo espirrando mesmo E foras tá? Então assim Esse transcendental aqui Você vai farmar ele Na Na noiva de Funtano difícil Tá? Por quê? Porque ele aumenta a velocidade De movimento E o alcance da habilidade da Luna Aumentando quando se concede Um buff aos aliados Isso aqui é bom Que ela realmente Aumentar o espaço Né? A área de 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 buff Ela aumenta a velocidade De movimento da Luna Aí eu uso a expansão de habilidade Que eu preciso upar mais ainda Né? Que eu resetei ela só três vezes Né? E coloquei o ativador de energia nela Aí é basicamente isso Eu tô com ela desse jeito Tá mano? Então tipo assim Não é uma build definitiva dela ainda Mas é Tá super funcional E tipo mano A gente tá matando o obstrutor Muito rápido Pra você ter ideia Só tipo assim Duas skills que o Lepic soltou No obstrutor A gente tirou tipo Praticamente 75% da vida dele Tipo Comeu a barra de armadura E tirou 75% da barra de vida dele Foi muita coisa Tá ligado? Foi muito dano Aí tava Um Lepic Eu, um Yujin E uma Luna Pra estourar as bolinhas Porque a Luna não é De dar tanto dano em boss Por conta das skills dela Né? Que é mais em área Mas mano O Lepic tava dando muito dano Então tipo assim É assim que funciona Tá? Eu não vim trazer Build da Luna Porque eu nem montei uma build Dela específica ainda Mas eu quero que vocês entendam Isso aí Tá ligado? Tipo É assim que ela funciona A Luna Você vai com ela desse jeito Então você vai estar sempre Com as skills Ligada, né? O que que ficou? Ficou sem som aqui Não entendi o porquê Mas Bom Bugou o jogo aqui Mas é isso Tá ligado? Então tipo assim A ideia é vocês Sempre Ir alternando as músicas Tá? Olha lá Vai alternando Pronto Voltou ao normal E não errar O esquema não errar Pô Caio Mas aí fica difícil É os inimigos Jogando bagulho em mim É a Luna Tipo Eu tenho que ficar De olho nesse Negocinho aí Dela aí também E é literalmente isso Eu que jogo Guitar Hero Pra mim é de boa Tá ligado? E ainda assim eu erro Porque não dá pra tirar 100% todas as vezes Mas eu procuro Sempre acertar E aí tipo assim A ideia é você jogar Com gente da sua equipe Pô Caio Mas eu jogo sozinho Aí complica Então tipo assim Se você estiver jogando Com Lepic E tiver uma Luna No time Né? Aleatória Fica perto dela Tá? Que você vai aumentar Muito os seus danos Fechou? É isso mano Se tem alguma dúvida De como a Luna funciona Se vale a pena Eu gostei de jogar com ela Eu Caio gostei de jogar com ela Eu achei funcional Tá funcionando bem Pro nosso grupo aqui Então Um Yujin Uma Luna Dois Lepics Ou um Yujin Uma Luna Um Lepic E uma Gley Funciona muito bem Tá? Fica Os danos Ficam cabulosos Tá ligado? E é basicamente isso Deixa aqui nos comentários O que você achou da Luna Se não gostou Tá ligado? Que o esquema é jogar de ladinho O que ela tá fazendo aí Tá ligado? Jogar de ladinho E o bagulho é doido mano Eu queria um personagem Mais ofensivo Mas eu gostei Me impressionei com ela Ali Gostei da forma de jogar com ela Tá? E é sobre isso A gente se vê nos próximos vídeos Nas próximas lives De Força de Sanity Ou outros jogos também Deixa sua inscrição aí Seu like Também se gostou desse vídeo Tá? E aqui nos comentários também Deixa aí a sua dúvida aí Que eu vou tirar nos comentários também Um abraço